Sejam bem-vindos, estudantes, a mais uma videoaula do programa Linhas do Conhecimento, Embaixadores do Futuro. Meu nome é professora Cristiane. Nesta proposta pedagógica, vamos explorar as relações diplomáticas entre Brasil e Canadá. Para isso, vamos reservar um tempo para você lavar as suas mãos e separar os materiais. Enquanto isso, irei passar o álcool em gel nas minhas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora, preciso te fazer uma pergunta. O que é diplomacia? De acordo com o site dicionario.com.br, diplomacia é a ciência das relações internacionais, arte de manter o direito e de promover os interesses de um Estado, ou governo perante os Estados e os governos estrangeiros. De acordo com o Ministério das Relações Internacionais, o Canadá é o país que abriga o maior número de estudantes brasileiros. A maioria desses estudantes está interessada em estudar o inglês e o francês durante curtos períodos do tempo. A parceria entre o Canadá e o Brasil está ligada por causa do relacionamento bilateral na educação, ciência, política agrícola, tecnologia e inovação. A Embaixada do Canadá, localizada no Brasil, fica em Brasília, na Avenida das Nações, quadra 803, lote 16. A Embaixadora do Canadá é a senhora Jennifer May, que ingressou na Global Efforts Canada em 1990, após fazer um mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Viena, Áustria. No exterior, ela atuou em Hong Kong, Pequim, Viena, Bangkok e, recentemente, em Berlim. Chegou ao Brasil, na cidade de Brasília, em agosto de 2019. Então, ela é embaixadora recentemente em Poçada. Mas, você sabe qual é a diferença entre embaixada e consulado? Embaixada representa o país mediante a política. Na embaixada, localiza-se a embaixadora. Ela faz o trâmite, as relações na política. Consulado representa o cidadão em território estrangeiro. Então, são os cidadãos que moram aqui e que precisam de documentação, regularização, acompanhamento. No consulado, a gente encontra os consuls-gerais. São eles os representantes da embaixada nos estados. No Brasil, o Canadá possui dois consulados. O consulado-geral, em São Paulo, e a consul é a senhora Heather Cameron. E o outro consulado está localizado no Rio de Janeiro. E o consul-geral é o senhor David Hebski. O Canadá também possui escritórios comerciais, nas cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. Mas, vocês conhecem os ODSs? O-D-S, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estes objetivos garantem que as pessoas aprendam e pratiquem atitudes para melhorar o mundo. Nossa videoaula de hoje, Embaixadores do Futuro, Canadá e Brasil, está baseada nos Objetivos 4, Educação de Qualidade, e 17, Parcerias para o Desenvolvimento. Educação de Qualidade, pois estamos proporcionando a vocês, estudantes, aprenderem, estudarem, muito mais. Mas, daí, você me pergunta, professora, parcerias para o desenvolvimento? Por que esta videoaula é aliada a um programa de parcerias? Os Embaixadores do Futuro, integra o Programa de Diplomacia Cultural da Assessoria de Relações Internacionais, ARIN. Então, é uma parceria do Linhas do Conhecimento com a ARIN. Agora, que eu já te introduzi, falei sobre as relações diplomáticas, nós vamos conhecer o Canadá. O Canadá está localizado no continente americano. Vamos lembrar lá da aula de geografia? Continente americano, América do Sul, América Central, América do Norte. Ao observarmos este mapa, verificamos que o Canadá está localizado na América do Norte. É o segundo maior país do mundo, perdendo apenas para a Rússia. Sua capital é Ottawa. Sua extensão territorial é de 9.900.610 quilômetros quadrados. Possui um clima temperado, com quatro estações bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. O idioma oficial é o inglês e o francês. É um país bilíngue. A influência da língua, o inglês e o francês, é fruto da colonização dos navegadores franceses e dos colonizadores britânicos, que começaram a fazer suas explorações a partir do século XV e XVI em território canadense. A moeda oficial do Canadá é o dólar canadense. O sistema de governo é a monarquia constitucional federal. A distância do Brasil até o Canadá é de 9.299 quilômetros. Então, se a gente conta do centro da nossa capital até o Canadá. As cidades mais populosas são Montreal e Vancouver. O país é dividido em 10 províncias e 3 territórios. Lembra que eu te falei? A capital é a otava. Ao observar este mapa, você vai me dizer assim, professora, por que território e províncias? Províncias são essas na parte superior. Então, são essas três. É a área mais desabitada do Canadá. Tem pouca população. E estas aqui são as províncias e a área mais populosa do Canadá. Inclusive, as ilhas são províncias também. O país é dividido em sete regiões. A costa do Pacífico, a cordilheira, as pradarias, os escudos canadenses, os lagos, os apalaches e o ártico. O Canadá apresenta uma fronteira que se estende por 8.800 quilômetros, sendo ao norte, o oceano ártico, ao sul, Estados Unidos, então a divisa aqui com os Estados Unidos, a leste, o oceano atlântico e a oeste, o oceano pacífico. Este país possui a maior costa do mundo, com mais de 200 mil quilômetros de litoral. O clima do Canadá pode ser considerado muito frio e glacial, com temperaturas que chegam a 50 graus negativos. No verão, as temperaturas podem chegar até 35 graus. O norte do Canadá e o centro possuem pouca população. Lembra que eu já te expliquei? Então, essa parte superior, pouca população, poucos redutos populacionais. Isto se indica que tem uma baixa densidade demográfica. Porém, o sul, onde encontramos os grandes lagos, se encontra a maioria esmagadora da população. Então, observando no mapa, as áreas mais destacadas são aonde se encontra o maior número da população. E essa localização se deve às temperaturas mais amenas, chegando a serem consideradas quentes no verão. Então, observamos nessa região que o clima é mais ameno, favorecendo a população. Então, por ter temperaturas mais agradáveis, a população se concentra nessa região. A economia canadense é a nona maior do mundo. Seu subsolo é rico em recursos naturais, como o petróleo e o gás natural. É um país multicultural, modelo para o mundo. O Canadá é a mistura de diferentes povos. Este país possui o maior número de lagos de água doce do planeta. Só na província de Ontário é possível encontrar 25 mil lagos. Observem as imagens. Que espetáculo! E são regiões ali na parte de Ontário. E esse momento, gente, é na época do verão. Porque na época do inverno, fica a região praticamente congelada. Essa é a família da Vanessa Barrichello. Eles moram no Canadá. São brasileiros. E através deste vídeo, Vanessa irá nos contar como é a vida canadense. Vamos assistir? Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa. E hoje eu estou aqui na TV Escola Curitiba, em parceria com o programa Linhas do Conhecimento, para contar um pouco da minha experiência e da minha família, vivendo aqui no Canadá. Eu sou natural de Curitiba, e nós nos mudamos para Toronto, no Canadá, em dezembro de 2019. O Canadá é o segundo maior país do mundo em termos de território, mas a sua população ainda é muito pequena. Devido ao inverno extremamente rigoroso, a região norte do país é praticamente inabitada. E a maior parte da população se concentra na região sul, perto da divisa com os Estados Unidos. E por conta disso, o país tem investido muito em programas de imigração, para trazer pessoas qualificadas, que venham para cá para estudar, e trabalhar e contribuir com o país. E foi através de um desses programas que nós viemos para cá. Eu vim através de um programa de estudo e trabalho, onde eu vim estudando em um college, que é equivalente a um curso técnico no Brasil, e tendo permissão para trabalhar. E agora que eu concluí o meu curso, eu me sinto mais qualificada, mais preparada, para realmente poder trabalhar em período integral, e contribuir com o país, com o crescimento do país, e o meu também. É dessa forma que o país tem crescido, e buscado aprimorar e manter toda a qualidade de vida, e tudo o que eles proporcionam para a gente. Esse processo não é um processo simples, ele é extremamente burocrático, exige muitos documentos traduzidos, comprovantes de educação, comprovantes financeiros, de que a família vai conseguir se manter aqui por um período. todos os documentos traduzidos, e também testes de inglês, para a gente poder concluir o treinamento, concluir o curso com sucesso. Hoje nós moramos em Toronto, que é a maior cidade do Canadá, mas não é a sua capital. A língua oficial do país é o inglês e o francês, inclusive todas as embalagens, as placas, sinais, aparecem em todos os lugares, nas duas línguas. Mas o francês é efetivamente falado apenas na região de Quebec. Aqui em Toronto, o inglês é predominante. E, como eu disse, Toronto é a maior cidade do país. Existem várias outras cidades menores ao redor, que formam a região metropolitana, chamada aqui de GTA, Grande Toronto. E, como o país investe muito na imigração, ele recebe pessoas de todo o mundo. Inclusive, durante o curso do college, eu pude estudar com pessoas de várias nacionalidades. Canadenses, brasileiros, indianos, chineses, filipinos, colombianos, mexicanos, portugueses, iranianos, inclusive pessoas de países que eu nem conhecia, como Zâmbia, na África, por exemplo. E essas pessoas que vêm para cá de vários países, acabam formando comunidades, bairros, onde elas encontram tudo relacionado ao seu país, à sua cultura, e se fortalecem ainda mais. Então, nós temos um bairro chamado Chinatown, outro bairro, Little Italy, Little Portugal, e também agora uma região da comunidade brasileira, que é muito forte aqui. Dessa forma, a gente não sente falta de nenhum produto, nenhuma comida, existe tudo igual no Brasil, inclusive das mesmas marcas sendo vendidos aqui. Apesar de algumas dificuldades no início, em relação à língua, ao clima, o inverno extremamente rigoroso, que chegou a menos 20 graus na época de dezembro e janeiro, nós nos adaptamos muito bem, principalmente os meus filhos na escola, até porque as escolas estão muito preparadas para receber imigrantes, eles têm um programa de aulas específico para as crianças que ainda não vêm falando inglês, e elas se adaptam muito facilmente. E assim como o povo brasileiro, o povo canadense é muito receptivo, está sempre pronto para ajudar, e ele valoriza muito o seu país. A comida típica aqui é o puccini, que é um prato de batata frita, com queijo e um molho de carnes por cima, e um maple syrup, que é um xarope doce, que é extraído da seiva da árvore maple, que é o símbolo do Canadá. Inclusive a folha dessa árvore é a folha que está estampada na bandeira do país. Eu espero que vocês tenham gostado. Thank you and keep watching this video. Au revoir. Quantas curiosidades vimos nesse depoimento? Programas de imigração, língua, escolas preparadas para receber os estudantes, clima rigoroso, o povo canadense é receptivo. Agora, depois de este vídeo nos instruir e nos contar um pouquinho sobre o Canadá, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre este assunto e descobrir muito, muito mais sobre este país? Uma curiosidade sobre o vocabulário no Canadá é que as placas dos estabelecimentos, as sinalizações de trânsito, estão nos dois idiomas. Lembram? Inglês e francês. Outra curiosidade são as cataratas do Niágara. São um agrupamento de grandes cataratas localizadas no rio Niágara, entre os lagos de Enri e Ontário. As cataratas estão localizadas na cidade de Ontário, no Canadá, na divisa com Nova Iorque, nos Estados Unidos. No site www.niagrafausturismo.com, aqui, ó, você pode ter uma visão, um tour virtual de 360 graus das cataratas do Niágara. Tem passeio, tem descida por Cabo de Aço. Gente, é incrível assistir os vídeos. Pesquisem e assistam para vocês verem como é bacana este lugar, este espaço. Fatos curiosos sobre as cataratas. Primeiro fato. Quinze pessoas já desceram as cataratas d'água em um barril. e a primeira pessoa que desceu foi uma mulher de 63 anos e ela sobreviveu. Ela queria ficar rica e famosa. Se vocês lembrarem, tem alguns desenhos animados que mostram os personagens jogando o barril e daí descem as cataratas e gritam uuuuuh! É muito divertido e legal. E quando eu pesquisei, eu achei este fato curioso sobre as cataratas do Niágara. Segundo fato. As cataratas do Niágara são compostas por três quedas. Duas recebem o nome de American Fies, que congelou sete vezes. Outra é a Rochelle's Fies, que congelou apenas uma vez. Então, a primeira catarata tem um volume menor de água. Então, ela congelou algumas vezes durante a história, durante o período no Canadá. E essa segunda catarata, essa segunda queda, ela tem um volume maior de água. Por isso que ela congelou somente uma vez. Terceiro fato. Em 29 de março de 1848, as cataratas do Niágara pararam de correr. Ficou sem água. Devido ao excesso de gelo, que parou o fluxo de água por várias horas. Então, elas congelaram acima do leito, acima das cataratas, e ela ficou sem água. Só que foi questão de horas. As cataratas do Niágara possuem a cachoeira mais poderosa da América do Norte, e a mais rápida do mundo. E é essa potência e fluxo que fornece a maior parte da energia para Nova Iorque, nos Estados Unidos. Lembram da família Barriciello? Barriciello? Esse é o Henrique, filho da Vanessa. Ele está segurando a folha da Maple Tree, árvore símbolo do Canadá. Vou lhe mostrar aqui. Observe. Essa é a Maple Tree. bonita, não é? As cores vibrantes, vermelho, pro laranjado. Desta árvore é extraído o xarope Maple, o xarope de bordô, que possui textura e consistência como mel de abelha líquido. A calda é utilizada no café da manhã como cobertura de panquecas, waffles, crepes, sorvetes, entre outros. A bandeira nacional do Canadá, conhecida como folha de bordô ou folheada, é a bandeira formada por uma tribana vermelha. Nas pontas, nas pontas, a gente tem o vermelho, ao centro, a parte branca, a qual indica o país. Esta folha de bordô é estilizada com 11 pontas. Outra curiosidade é a rodovia mais longa do mundo, a Transcanadá Hillway, com 7.604 quilômetros de comprimento, unindo as 10 províncias do país. Quando eu pesquisei e encontrei essa curiosidade, eu achei incrível. Pense em o tamanho desta rodovia. Vai do Oceano Atlântico, percorre as 10 províncias até o Oceano Pacífico. Incrível, não é? Os canadenses têm o costume linguístico de terminar as frases com E. É quase como o nosso Né? Ouviu? É uma característica só deles e, inclusive, é alvo de muitas piadinhas dos americanos. Os canadenses também são responsáveis por invenções importantes para o mundo. Foram eles que criaram essas invenções, como o querosene, o microscópio eletrônico, o órgão eletrônico, a insulina, o filme, o sistema de filme IMEX, o snow bolly, que é o veículo para viajar pela neve, e o fogão elétrico. quando eu vi essa curiosidade eu falei nossa, eles criaram o fogão elétrico e a gente às vezes não sabe. Agora, vamos assistir a mais um vídeo sobre o Canadá, suas curiosidades, seus espaços e seus lugares maravilhosos. Vamos assistir? Descobrindo o Canadá. O Canadá é um país multicultural, possuindo paisagens encantadoras, escolas e universidades de referência. O que mais sabemos sobre este país? Começando pela bandeira do país, o quadrado branco na área central representa todo o território canadense e as duas faixas vermelhas laterais representam os oceanos que banham o país. Oceano Pacífico na costa oeste, oceano Atlântico na costa leste. Também no centro da bandeira está a folha do bordô. Desta árvore se extrai o xarope que é utilizado na culinária. E uma curiosidade, para a produção de um litro do xarope são necessárias 40 litros da seiva do bordô. A política canadense é baseada na monarquia constitucional. Isso significa que existe o poder de um monarca além da constituição aplicada por um primeiro ministro. O primeiro ministro do Canadá é Justin Triddle. Atualmente, a rainha Elizabeth II é a monarca do país. Um esporte muito tradicional é o hockey no gelo. E os canadenses também são responsáveis pela criação do basquete. Foi o professor canadense James Nadesmith que criou as regras do esporte, mas ele estava em solo americano. A formação do povo canadense é o resultado da imigração dos ingleses, franceses e indígenas. Na culinária encontramos o Woka Trees, um queijo produzido na província de Quebec. Este queijo é considerado um dos melhores do mundo. Na sua arquitetura encontramos o terceiro maior edifício do mundo, o CN Tower, com 553 metros. Isso equivale a 170 andares. No local, é possível fazer refeições no 360 Restaurant. O restaurante fica girando lentamente durante 72 minutos e permite que durante a refeição você tenha uma vista 360 graus de Toronto. Para os mais corajosos, o Ijuak é uma atração incrível. O Ijuak prende você a um cabo conectado a um trilho de segurança aéreo acima do telhado do 360 Restaurant. Outro lugar incrível é o Toronto Zoo com mais de 5 mil animais e representa as sete regiões geográficas. Com 460 espécies, o zoológico de Toronto tem como missão proporcionar experiências memoráveis que educam, inspiram e promovem a conservação e proteção da vida selvagem. O Museu Real de Ontário possui uma extensa coleção de mais de 6 milhões de itens de todo o mundo. Este museu combina dois projetos distintos, o edifício original que abriu ao público em 1914 e a bela extensão de Michael Lee Tim Crystal que abriu em 2007. O edifício de pedra original tem design gracioso e poderoso e combina com a longa história do Museu Real de Ontário representando um salto direto para o século XXI. Há registros de cerca de 25 mil ursos pardos no país. A espécie é solitária e não costuma se misturar com os seres humanos, mas encontros podem acontecer. Na cidade de Churchill, na província de Manitoba, é conhecida como a capital do urso polar. Churchill é o lugar mais acessível para se ver os ursos polares em seu habitat natural. A cidade elaborou um veículo para os turistas observarem os ursos polares em seu habitat. Continue assistindo a videoaula Embaixadores do Futuro Canadá e Brasil do programa Linhas do Conhecimento. Que imagens, que país, quanta curiosidade, te confesso, teríamos mais novidades pelo país, por Canadá. Agora vou te mostrar uma curiosidade que está aqui. Aurora boreal. A aurora boreal é um fenômeno que acontece tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então, é muito interessante saber por que. Porque o sol e os ventos solares chegam ao planeta Terra e encontram-se com os polos magnéticos. com o polo magnético no hemisfério norte e com o polo magnético no hemisfério sul. E, que eu achei interessante, no hemisfério norte é aurora boreal e no hemisfério sul aurora austral. Então, ele produz esse efeito às cores por causa da ação dos raios solares com os polos magnéticos. E você conhece esse símbolo? Você sabe o que significa? Significa que Curitiba faz parte do rol das cidades educadoras, onde os objetivos são garantir o cuidado com o meio ambiente, a educação de qualidade e a sustentabilidade. Nesta videoaula, aprendemos sobre outro país, sua cultura, suas curiosidades. Fomos além dos muros da escola. E pensando nessa globalização, podemos destacar o programa Curitibinhas Poliglotas, que se iniciou na rede municipal de Curitiba em 2019, ofertando a estudantes aulas de língua estrangeira, inglês, espanhol, italiano, onde 60% das escolas já participam deste programa. Percebam com esta aula a importância de falarmos, dominarmos uma outra língua, o quanto é importante e rico para o nosso conhecimento. Agora, nós vamos fazer uma atividade, é o jogo da trilha canadense. Então, baseado em tudo que a gente aprendeu nesta aula, a gente vai montar uma trilha e vai fazer perguntas durante esta trilha. Para isso, eu vou te dar um tempo para você separar os materiais. São estes os materiais que a gente vai utilizar. Então, se você não tiver algo parecido, você pode adaptar. Eu vou fazer a trilha canadense pequena e vou apresentar um modelo grande também, que daí você pode jogar com outros amigos e fazer a atividade com mais pessoas. Vamos lá separar os materiais? Vamos lá separar aqui. Agora, vamos começar o nosso jogo, a confecção do jogo. Trilha canadense. para isso, eu vou utilizar folhas sulfites em que eu vou emendá-las, vou juntá-las dando o formato, dando o tamanho do meu jogo. Eu posso fazer o tamanho que eu quiser. Vai do seu interesse e da sua curiosidade ao construir o jogo e a sua pesquisa. Quando fizermos os círculos, a gente vai utilizar círculo branco e círculo vermelho. Os brancos vão ser por onde os peões, os marcadores ou o personagem vai transitar normalmente. O vermelho vai ser aonde vai haver a parada. A parada para quê? Para que você sorteie uma pergunta, leia e lembre da nossa aula. lembre de assuntos que aconteceram na nossa aula. Todas as fichas, todas as perguntas estão baseadas em assuntos e fatos da nossa aula. Eu já iniciei aqui, eu já iniciei nosso jogo, o vermelho é a parada e comecei a fazer alguns desenhos. Eu desenhei a maple tree, que é a árvore símbolo do Canadá, as folhas dela vão diferentes cores, aí eu vou desenhar a bandeira do Canadá, que tem a árvore, que tem a folha, símbolo do Canadá. Então, a gente vai fazer todo esse movimento. Aí, agora, professora, como é que você fez os círculos? Utilizei um copo. Vou utilizar um copo e vou traçá-lo, vou desenhá-lo. Traçando, fica mais certinho no círculo. Ah, professora, posso fazer quadrado? Pode, vai da tua vontade, do teu jeitinho que você posso fazer uma trilha com pedrinhas? Também pode. Cada um escolhe o seu jeitinho e dá o seu toque pessoal para fazer a trilha. Daí, eu vou colocar aqui, vou colocar mais uma vermelha. Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer a bandeira do Canadá? Eu já desenhei ela aqui no cantinho, vou pintar a minha folha da Maple Tree, que vai ser... E assim, né, gente? Ai, professora, tem que desenhar igualzinho? Não. Usa sua imaginação, usa sua criatividade, se inspira nos desenhos, né? Porque, assim, se você olhar aqui, essa árvore é o meu jeitinho, é como eu interpretei a árvore da Maple Tree. Lembra lá que as bandeiras, a bandeira do Canadá tem os vermelhos na lateral, branco no centro, representando o país, até eles falam que essa coisa do vermelho, é de mar a mar, o que quer dizer isso? Que o país vai do oceano Atlântico até o oceano Pacífico, são muitos conhecimentos que a gente aprendeu durante esta aula. Aqui, eu desenhei o CN Tower, que durante o nosso vídeo, falava sobre isso, que ele é o terceiro maior do mundo, tem uma trilha ao redor desse edifício, onde as pessoas são desafiadas a percorrer, e tem um restaurante que gira 72 minutos. Imagine que interessante você estar almoçando, jantando, e durante 72 minutos você sentir aquele movimento, aquele giro, e daí você vai ter uma vista de 360 graus de Toronto. Um lugar incrível. essa foi a minha interpretação, o meu jeitinho. E por último, eu vou estar colocando o Canadá. Vai ficar bem bacana esse jogo. E assim, qual que é o objetivo da gente fazer essa atividade? Revisar todos os conteúdos aprendidos, né? Então, vou usar meu marcador, pra isso eu vou utilizar uma moeda, vou jogar a moeda, se cair no cara é um, se cair no número vai ser dois. Então, se cair no cara eu ando uma casa, se cair no número eu ando duas casas. Joguei, caiu no cara uma casa, andei uma casa. Joguei, parei no número um. Lembra que eu falei pra vocês? vermelho. Vermelho, eu vou ter que tirar uma cartela. E nessa cartela tem uma pergunta. O que encontramos no centro da bandeira do Canadá? Nós desenhamos a folha da árvore Maple Tree. Vou jogar novamente. De novo, número um. Não tem nada, não vou parar, não vou sortear a cartelinha pra leitura. Número, duas casinhas, uma, duas, e vou jogando até percorrer o meu trabalho todo, o minha trilha toda. Agora eu vou dar uma paradinha e eu vou trazer um grande pra vocês, pra vocês verem o grande, né? A trilha maior. Essa, você vai poder jogar com seus amigos, com suas amigas. Vamos aguardar um pouquinho? Música Então, como eu te falei, eu confeccionei o jogo maior Qual o objetivo? Para jogar mais pessoas, você pode fazer até dois jogos Quisendo jogar com mais um E não é um objetivo de competição, gente O objetivo maior é conhecimento Conhecer aspectos do Canadá Então, da mesma ideia Eu coloco o meu marcador fora da área de início Vou jogar a moeda Joguei a moeda, ela não quis parar Cara A carinha da moeda apareceu Ando duas casas Uma, duas Não vou tirar a fichinha Para fazer leitura de material nenhum Caiu cara de novo Uma, duas Caiu número Uma Tiro uma ficha Faço a leitura Quais foram as grandes invenções canadenses Para o mundo? Querosene Microscópio eletrônico Órgão eletrônico Insulina O sistema de filmes IMEX O Snowballing Que é o veículo para viajar na neve Então, é um jogo que faz você conhecer Se aprofundar sobre a temática Canadá Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje Vou ser sincera para vocês Eu adorei preparar essa aula para vocês Porque eu conheci muito sobre este país Não tinha ideia do que era o Canadá Hoje eu tenho muitas informações sobre este país Espero que vocês gostem Continuem assistindo as nossas videoaulas E até a próxima Tchau